Chegamos em Kuala Lumpur. Acabamos de descer do avião, uma hora de voo desde Singapura. Tá bem quente, tava marcando que tava chovendo, mas na céu azul, 32 graus. Acabou de acender as towers, a gente tá aqui na área da piscina, tem borda infinita. Piscina, tem vista, aqui é o barro de piscina. Estamos no dia seguinte aqui em Kuala Lumpur, a gente alugou aqui esse apartamento do Platinum Suit, chama Face Suites, dentro do edifício Platinum. Altamente recomendado, olha a vista que tem aqui desse apartamento. E do outro lado tem vista pras Petronas. Tem uma cobertura no andar 51, com piscina e um bar que tem visão pras Torres Petronas e está considerado como um dos melhores rooftops aqui de Kuala Lumpur. Apartamento enorme, olha, aqui tem a entrada, aqui tem a cozinha, vou fazer um tour rapidinho pra vocês. Entrada. Vem aqui, ó, tem uma máquina lava e seca. Aqui tem a cozinha, que a gente jantou ontem. A gente chamou um Grabby, que é como se fosse o Uber Eats. Então tem todas as louças, aqui tem talheres. Aqui tem os talheres que a gente precisa. Microondas, geladeira. Aqui tem uma mesinha. Aqui tem uma super sala de estar. Tem televisão com Netflix. Video Prime. Tem essas janelas enormes. Tem vista aqui pra Kuala. Tem a cama. E tem uma porta aqui que você pode puxar. E ela fecha entre a sala e a cama. Aqui tem um closet. Aqui tem ferro de passar vapor, tem secador. Ele fica bem em frente às Petronas, às torres Petronas. Abaixo dela tem um shopping que chama KLCC, que é Kuala Lumpur City Center Surya. Então ali tem bastante oferta de restaurantes e tal. Fica dez minutinhos a pé daqui. E na esquina aqui também tem bastante restaurante, porque tem alguns hotéis que ficam na marginal. Então é mais difícil ter acesso a restaurantes e tal. Mas aqui eu vou deixar aqui a foto do app que vocês têm que baixar antes de vir pra cá, que chama Grab. Grab é o Uber daqui, que a gente usou em Singapur e agora a gente tá usando aqui na Malásia. Tanto pra táxi, que é muito mais barato que táxi, é tipo Uber. Quanto pra Uber Eats, que acho que chama Grab Eats. Como a gente tá nesse edifício, tem um hall lá embaixo, que tem concierge e tudo. Então você pode chamar o Grabs e eles entregam lá no hall. E chegamos aqui finalmente nas Petronas, porque o motorista se errou de endereço. Chegamos com meia hora de atraso, mas tudo bem, ainda dá tempo de entrar. Vamos lá. Vamos entrar aqui na entrada principal, pegar uma escada rolante e descer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A primeira parada é aqui no andar 41, onde tem a passarela que une as duas torres. Aqui dá pra ver o hotel que a gente tá. A gente tá no andar 86, que é o Observation Deck. A gente tá no andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É negro, parece feijão preto. A cor do café. Fortíssimo. Eu não estou conseguindo tomar o meu frappuccino. De tão forte que eu gosto do café. É impossível tomar aquele café muito forte. A nossa guia lá de Singapura explicou que em Singapura os cafés são mesclados. Então tem o café, tem vários nomes que eu não consigo pronunciar. Mas tem café da Malásia, de Singapura, da China. Então cada lugar que você vai vai ter um gosto diferente. Aqui na Malásia não. É um tipo específico de café da Malásia, que eu não consigo pronunciar o nome. Mas é muito forte. A gente tinha tomado um lá embaixo, um café lá embaixo e eu achei que o café estava ruim. Aí a gente vê no Starbucks, é o mesmo sabor. O café é muito, mas muito forte. O grão, vocês viram, é negro. Olha as caixinhas de som que tem aqui. Olha, essa aqui é uma pochete com caixa de som. A gente comprou essa manga aqui em conserva. Tem gosto de azeitona, porque ela vem mergulhada no líquido da azeitona. Sabe, vinagre, etc. Então, tipo, é um negócio salgado e dentro é doce. Não comprem. 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 Obrigado.